Olá pessoal, vou abrir aqui agora com vocês que chegou as panelas de aço cirúrgico, vou abrir aqui junto com vocês e já vou mostrar as panelas para a gente esclarecer algumas dúvidas. Bom, vamos lá, já abri a primeira etapa, já vem já com uma coisa escrita aqui, porque são as panelas da marca Vicalina em ácido cirúrgico, elas estavam bem em conta. Vamos ver, está ao contrário. Pronto, agora eu levantei, porque estava ao contrário, né? Essa aqui é a frente da caixa, pela hora estava aparecendo o fundo. Vamos abrir. Essa é a parte da tampa quando abre. Aí vem mais essa tampa aqui em cima, né? Estava aqui em cima, vamos levantar a tampa. Eu estou em reforma, estou sem mesa para abrir na mesa, estou abrindo aqui em cima da cama mesmo. Vamos ver se dá para espalhar aqui nessa cama, porque com a casa em reforma, está tudo misturado, cama, com cristaleira, com outras coisas. Então, vamos ver onde, não dá para ficar num ambiente bonitinho para poder abrir as panelas, mas vamos tentar, o que é mais importante, que é mostrar as panelas dependente do ambiente. Isso aqui é um livro, deixa eu ver. Cada luminosidade. Tá, vem explicando sobre as panelas. Vem explicando sobre as panelas. Vem tão... Livrinho mesmo. Vem explicando sobre as panelas. Vamos ver o que vem escrito atrás Ah, vem explicando como utilizar as panelas Cada um deles vem explicando como utilizar Bom, vamos deixar aqui Vamos abrir as panelas Deixa eu tirar essa tampa daqui também Está atrapalhando Essa daqui Vou colocar a primeira Essa daqui é a frigideira Vou fazer o seguinte A frigideira que vem no Nossa Saquinha, essa embalagem Acho que é a frigideira É a frigideira Eu vou Filmar deitado Eu estou filmando em pé E agora que eu Eu toquei que é melhor filmar deitado Para mostrar melhor para vocês Então eu vou dar uma pausa aqui E vou retomar Retornar a filmagem deitada Para o filme deitado E aí